E a presidenta Dilma Rousseff lembrou ainda os esforços que têm sido feitos pelo governo federal para garantir água à população do sertão nordestino. Se a gente não controla a seca, a gente pode conviver com ela, a gente pode fazer cisterna. Por isso que eu cumprimentei o pessoal da ASA, que nos ajudou a fazer cisterna pelo semiárido afora. Porque fazer um milhão de cisterna não foi fácil. E por que a gente faz a cisterna? Porque é aquela história, na hora que chove, a gente guarda aquela água e vai usando sempre que precisar. E aí nós estamos fazendo a interligação do São Francisco. Daqui a duas semanas eu volto aqui, aqui nessa região, não é bem aqui em Juazeiro, é um pouco mais para cima. Eu volto aqui para a gente dar os primeiros 49 quilômetros do canal do São Francisco com a água chegando. E aí nós temos de garantir que a água chegue a vocês. E aí Obrigado.